Se eu subo ao Sinai tem fogo Se eu subo ao Moriá tem sacrifício Se eu subo ao Carmelo tem resposta ali Se eu subo ao Gerizim tem bênçãos pra mim Os frutos dessa terra errei Atravessei desertos e alcancei Me destes numa terra onde manda leite e mel Nós somos o teu novo Israel Vou subir conquistar com a voz de herança Provar as plantezas de Deus Vou cercar o arraial O decreto real é meu Sou herdeiro de Deus Onde eu cruzei os pés do meu Senhor já me deu Não temo inimigo nem gigante Nenhum filisteu Vou subir conquistar com a voz de herança Provar as plantezas de Deus Vou cercar o arraial O decreto real é meu Sou herdeiro de Deus Sou herdeiro de Deus Atravessei Atravessei Onde eu cruzei os pés do meu Onde eu cruzei os pés do meu Nem gigante Nem gigante Nem gigante Nem um filisteu Vou subir conquistar com a voz de herança Provar as plantezas de Deus Provar as plantezas de Deus Vou cercar o arraial O decreto real é meu Sou herdeiro de Deus De Deus Onde eu cruzei os pés do meu Onde eu cruzei os pés do meu Onde eu cruzei os pés do meu Palavras nem sempre são palavras As que canto agora Saem do fundo de minha alma Você sabe mais de mim Do que eu posso imaginar Meu bem Vou sempre te amar Você está sempre ao meu lado Eu sinto seu amor em todo lugar No campo ou na cidade Posso ouvir a tua voz Falando sempre de nós Você entrou bem de macio No meu coração Porque a chave dele Você tinha em suas mãos Bastou dizer que sim Pra escapar da solidão Meu mundo agora já tem luz Você me trouxe em vida Outra vez Eu sinto seu amor Eu sinto seu amor Você entrou bem de macio Você entrou bem de macio No meu coração Porque a chave dele Você tinha em suas mãos Bastou dizer que sim Bastou dizer que sim Pra escapar da solidão Meu mundo agora Meu mundo agora já tem luz Você me trouxe em vida Outra vez Você me trouxe em vida Outra vez Você me trouxe em vida Outra vez Você me trouxe em vida Palavras nem sempre são Palavras Palavras A CIDADE NO BRASIL 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 O inimigo luta, luta sem cessar, querendo Tua coroa de glória tirar. É só mais um pouquinho e Jesus virá, e a Sua igreja vai arrebatar. Não desista, amigo, luta e pôs na glória, terás o galardão. Não desista ainda, há uma solução, não pare no caminho, não perca a esperança. Para a vida agita o que está, Cristo se apresenta e faz Ele acalmar. Não desista ainda, há uma solução, não pare no caminho, não perca a esperança. Não desista ainda, há uma solução, não perca a esperança. Não desista ainda, há uma solução, não perca a esperança. Não desista ainda, há uma solução. Quero me apresentar, só pra Te oferecer, tudo o que há em mim, tudo o que sou. Tudo te entrega, sem nada em mim reter. Deixar no Teu altar, Teu pouco em mim arder. Nada querer, senão Teu rosto. Nada buscar, senão Tua glória. Ver Tua luz brilhando em mim. Nada querer, senão Teu rosto. Nada buscar, senão Tua glória. Ver Tua luz brilhando em mim. Quero me apresentar, só pra Te oferecer, tudo o que há em mim, tudo o que sou. Tudo te entrega, sem nada em mim reter. Deixar no Teu altar, Teu fogo em mim arder. Nada querer, senão Tua glória. Nada querer, senão Teu rosto. Nada buscar, senão Tua glória. Ver Tua luz brilhando em mim. És meu tesouro, meu amado. És minha vida, és minha luz. Vivo feliz por Tua graça. Vivo por Ti, Jesus. 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 Por ti, Jesus Nada a querer senão teu rosto Nada a buscar senão tua glória Ver tua luz brilhando em mim És meu tesouro, meu amado É minha vida, é minha vida Vivo feliz por tua graça Vivo por ti, Jesus Vivo por ti Jesus Eu te amo, Senhor Vivo por ti, Jesus Vivo por ti, Jesus Nesta vida temos desilusões Problemas, tristezas E tentações Somente há um Deus que pode Nos fazer feliz Ele tem a força e o poder É o refúgio pra você se esconder Ele está falando pra você Se não tem mais forças pra prosseguir Segura em minhas mãos, eu estou aqui Eu nunca abandonei Suas mãos Sou teu refúgio, teu protetor Eu estou aqui Eu descoço todas as sombras do mal E tu vencerás E tu vencerás Creia no poder da oração Que ciladas do inferno Que ciladas do inferno não te prenderão Eu envio anjos pra guardar Posso abrir porta onde não tem O impossível para mim não existe, não Todo poder está em minhas mãos Estou com você, com este vínculo só Servo meu, nunca te deixo em só E deste mundo mal te guardarei Eu estou contigo, sou teu Senhor Não estou sozinho, contigo vou Te tomo pelas tuas mãos Sou teu refúgio, teu protetor Eu descoço todas as sombras do mal Repreendo o tempo e os vendavais Se somente a mim você clamar Eu estou contigo, sou teu Senhor Não estou sozinho, contigo vou Te tomo pelas tuas mãos Sou teu refúgio, teu protetor Eu descoço todas as sombras do mal Repreendo o tempo e os vendavais Se somente a mim você clamar 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 Toma 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E mostre a cruz pra sempre estar, Senhor Como um vento impetuoso Meu espírito enche todo o meu ser Pelo Teu poder Eu quero Te agradecer Como um vento impetuoso E que também queres hoje fazer Derramar o poder Pesta congregação Como um vento impetuoso Meu espírito enche todo o meu ser Pelo Teu poder Eu quero Te agradecer Como um vento impetuoso Que também queres hoje fazer Derramar o poder Pelo Teu poder Tudo bem, tudo legal Conquisto em minha vida Eu não temo mal Sigo lutando Eu não posso parar Porque Jesus sempre vai me ajudar Tudo bem, tudo legal Tudo bem, tudo legal Quisto em minha vida Eu não temo mal Sigo lutando Eu não posso parar Porque Jesus sempre vai me ajudar Quero que você se indica Quero que você se indique no que vou dizer Só Jesus Cristo pode ajudar você Não se desespere Não se desespere Não se desespere, não se deixe enganar Só Jesus Cristo é quem pode te ajudar Você pode ter Você pode ter Porque Jesus sempre vai me ajudar Porque Jesus sempre vai me ajudar Tudo bem, tudo legal Quero que você se indique no que vou dizer Só Jesus Cristo pode ajudar você Não se desespere Não se desespere, não se deixe enganar Só Jesus Cristo é quem pode te ajudar Você pode até ter outras opções Que prometem seus problemas resolver Mas você não vê que são todas ilusões Nenhuma delas vai mudar seu viver Tudo bem, tudo legal Conquistei minha vida Eu não tenho mal Se luta não, não posso parar Porque Jesus sempre vai me ajudar Tudo bem, tudo legal Minha vida eu não tenho mal Se luta não, eu não posso parar Porque Jesus sempre vai me ajudar Se luta não, eu não posso parar Mas Jesus sempre vai me ajudar Se luta não, eu não posso parar Porque Jesus sempre vai me ajudar Tudo bem, tudo legal Se pudesse expressar o que sentir As palavras seriam poucas pra dizer Acreditei que esse amor Só você pode entender Vem e diz o que eu quero saber Meu amor Quero ter você Meu amor Quero ter você Me faz feliz Você mexer com o meu coração Você mexeu com o meu coração Meu amor Quero ter você Meu amor Quero ter você Estar Estar aqui comigo Você mexer com o meu coração Meu amor Meu amor Meu amor Quero ter você Quero ter você Quero ter você Quero ter você Meu amor Quero ter você 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 Aqui comigo é o seu lugar Meu amor, quero ter você Meu amor, cujo que está Faz feliz que eu quero te amar Meu amor, meu amor é mais Meu amor, quero lhe mostrar Que comigo é o seu lugar Senhor, bruxado aqui eu estou Trazendo-me oferta de amor De todo o meu coração Senhor, não quero mais me enganar Com as coisas que vêm me afastar Dos planos que tu tens pra mim Me faz andar os teus santos caminhos E guia meus passos, Senhor Eu quero estar ao teu lado Pra sempre quero te adorar Eu estou em tuas mãos Minha vida eu te entrego Como ao meu coração Teu amor Faz morrer Como águas que movem Derramando a sua unção Eu estou em tuas mãos Senhor, não quero mais me enganar Com as coisas que vêm me afastar Dos planos que tens pra mim Me faz andar os teus santos caminhos E guia meus passos E guia meus passos, Senhor Eu quero estar ao teu lado Pra sempre Pra sempre quero te adorar Eu estou em tuas mãos Minha vida eu te entrego Como ao meu coração Meu louvor Meu louvor Faz morrer Vá comigo Tomo águas que movem Terramando a sua unção Eu estou em tuas mãos Em tuas mãos Minha vida eu te entrego Toma o meu coração Teu louvor Faz morrer Vá comigo Vá comigo Tomo águas que movem Terramando a sua unção Eu estou em tuas mãos 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 Sobre a minha vida eu te entrego Toma o meu coração Meu louvor Faz morrer Eu estou em tuas mãos Eu estou em tuas mãos Eu estou em tuas mãos Amém. Amém. Quando o coração já não consegue acreditar, acredita porque ele sabe entender o teu sofrimento. Não precisa temer, porque Deus é poder, ele te sustentar, põe a tua fé, glória e ação, e acredite que você vai chegar, a vitória que o Senhor prometeu, ele vai te entregar. Anjos estão passeando aqui, vejo lágrimas rolando, irmão. Acredita porque ele sabe entender o teu sofrimento. Não precisa temer, porque Deus é poder, sabe o que ele faz? Ele te sustentar, põe a tua fé, glória e ação, e acredite que você vai chegar, a vitória que o Senhor prometeu. Ele vai te entregar. Anjos estão passeando aqui, vejo lágrimas rolando, irmão. Hoje, Jesus te sustentar, põe a tua fé, glória e ação, e acredite que você vai chegar, a vitória que o Senhor prometeu, ele vai te entregar. Anjos estão passeando aqui, vejo lágrimas rolando, irmão. Hoje, Jesus te sustentar, põe a tua fé, glória e ação, e acredite que você vai chegar, a vitória que o Senhor prometeu, ele vai te entregar. Hoje, Jesus te sustentar, põe a tua fé, glória e ação, e acredite que você vai chegar, a vitória que o Senhor prometeu. Hoje, Jesus te sustentar, põe a tua fé, glória e ação, e acredite que você vai chegar, a vitória que o Senhor prometeu. Hoje, Jesus te sustentar, põe a tua fé, glória e ação. Se eu subo ao amor e ação, e acredite que você vai chegar, a vitória que o Senhor prometeu. Se eu subo ao amor e ato em sacrifício, se eu subo ao carmelho e tem resposta ali, se eu subo ao gerizim, tem bênçãos pra mim. Se eu subo ao amor e ação, e acredite que você vai chegar, a vitória que o Senhor prometeu. Se eu subo ao amor e ação, e acredite que você vai chegar, a vitória que o Senhor prometeu. Se eu subo ao amor e ação, e acredite que você vai chegar, a vitória que o Senhor prometeu. Se eu subo ao amor e ação, e acredite que você vai chegar, a vitória que o Senhor prometeu. Se eu subo ao amor e ação, e acredite que você vai chegar, a vitória que o Senhor prometeu. É meu, sou herdeiro de Deus, de Deus Os frutos dessa terra herdei Atravessando desertos alcancei Me destes uma terra onde emana leite e mel Nós somos o teu novo Israel Vou subir, conquistar toda a vossa e verança Provadas grandezas de Deus Vou cercar o arraial, o decreto real É meu, sou herdeiro de Deus Onde eu não seras fez o meu Senhor já me deu Não temo inimigo, nem gigante, nem um filisteu Vou subir, vou conquistar toda a vossa e verança Provadas grandezas de Deus Eu vou cercar o arraial, o decreto real É meu, sou herdeiro de Deus De Deus É meu, sou herdeiro de Deus Palavras nem sempre são Palavras Palavras As que canto agora Saem do fundo Saem do fundo de minha alma Você sabe mais de mim Do que eu posso imaginar Meu bem, vou sempre te amar Você está sempre ao meu lado Eu sinto seu amor Em todo lugar No campo ou na cidade Posso ouvir a tua voz Falando sempre de nós Falando sempre de nós Falando sempre de nós Falando sempre de nós Você entrou bem de mansinho No meu coração Porque a chave dele Você tinha em suas mãos Bastou dizer que sim Pra escapar da solidão Meu mundo agora já tem luz Você me trouxe em vida Outra vez Você me trouxe em vida 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 No meu coração Porque a chave dele Você tinha em suas mãos Bastou dizer que sim Bastou dizer que sim Pra escapar da solidão Meu mundo agora já tem luz Você me trouxe em vida Você me trouxe em vida Você me trouxe em vida Palavras nem sempre são palavras Palavras nem sempre são palavras Eu sempre ouço você dizer Que as coisas não caminham como que eu Na frente há um empestilho a mais Pra reduzir o grau da tua fé Veia, veia Use a tua fé, use a tua fé Veia, veia Que Deus contigo é Até os montes sairão de lá Sem teu coração acreditar O infinito perto se fará Se confiante assim determinar Veia, veia Use a tua fé, use a tua fé Veia, veia Que Deus contigo é Deus não vai deixar de te ouvir Veia, veia, veia Não, não pense em desistir Veia, veia Então veia, veia Veia, use a tua fé Use a tua fé Use a tua fé Veia, veia Que Deus contigo é Veia, veia Veia, veia Veia, veia Use a tua fé Use a tua fé Veia, veia Veia, veia Que Deus contigo é Veia, veia Deus não vai deixar de te ouvir Veia, veia Veia, veia Veia, veia Veia, veia Veia, veia Veia Que Deus tem que É contigo Veia, veia Veia, veia Veia, veia Woo Yeah Tchau, tchau. Tchau, tchau. E achas até que mais fracassar Te encontras cansado Sem forças pra prosseguir Pensando que o mestre no teu barco não está A Bíblia nos ensina a perseverar O mestre nos deixou essa lição Confia no Senhor E creia que a vitória está em tuas mãos Não desista ainda Há uma solução Não pare no caminho Não perca a esperança Se o mar da vida agitado Preta Cristo se apresenta E faz Ele acalmar Problema se nós temos Nesta vida aqui Nem sempre as coisas acontecem Como a gente quer O inimigo luta Luta sem cessar Querendo Tua coroa De glória Tirar Tirar É só mais um pouquinho E Jesus virá E a sua igreja vai arrebatar Não desista Não desista Amigo Luta e pôs na glória Terás o galardão Não desista ainda Há uma solução Não pare no caminho Não pare no caminho Não perca a esperança Não perca a esperança Se o mar da vida age tranquila Cristo se apresenta E faz Ele acalmar Não desista ainda Se o mar da vida Eu acredito, preciso ouvir que tudo é verdade Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.